Está informando para você, atualizando classificação e tudo mais. Bola rolando na Arena da Baixada. Começa Atlético Paranaense e São Paulo. Com Marcelo Oliveira. Tenta o cruzamento, a bola vem por baixo, deixou passar. Olha o Guerrón tem a chance. Gol! Guerrón! No corta-luz do Nieto para a festa da torcedora, que não acredita, olha para cima. Aos 10 minutos, Guerrón dominou. Bateu por baixo do Rogério Sene, a festa que faz o torcedor do furacão. Como revela o corta-luz do Nieto, entrou em condições o Guerrón, bateu o rasteiro entre as pernas do Rogério Sene. Sai na frente o Atlético Villarón. E a cena mais curiosa é exatamente a inteligência do Nieto. A gente percebe que quando ele deixa a bola passar, fica uma linha de quatro jogadores defensores do São Paulo, todos virados para o Rogério Sene. Busca a jogada pelo lado esquerdo, o Fernandinho, vai arriscar daí o desvio, o Renan Rocha, coloca para escanteio. Já saiu para dar a resposta o São Paulo. Olha a bomba que pegou o Fernandinho. Boa bonito para colocar para escanteio o Renan Rocha. Dá para cobrança o Manoel. Busca o Guerrón. Wellington na marcação. Olha o Guerrón, na recuperação, levou vantagem. Dentro do cruzamento, a bola vem por baixo, passou por todo mundo. Apareceu o Jean. O Xandão passou, o Jean fechava o Marcinho por trás. O bobeiro Wellington, que ficou reclamando, levou vantagem. O Guerrón, meteu essa bola em cruzamento por trás da marcação. Pareceu o Jean dando a cobertura. Tenta se livrar da marcação, ainda o Marcelo Oliveira, protege bem, faz bem o passe para o Guerrón. Tem espaço, cruzamento, a bola por baixo, o Rosério. No toque do Paulo Baier, com os pés da defesa do Rosério Ceni. É o Denilson, alguém vai ter que voltar, vai lá. Olha o Guerrón, vai arriscada aí, Rosério. Bateu de fora, arriscou de longe, essa o Guerrón, meteu um três dedos, a bola fez uma curva. O Rogério se esticou todo, fazendo aquela curva para fora. A bola é muito forte, ainda vai chegar o Fernandinho. Conseguiu evitar a saída. Olha que jogada curiosa. Ele bateu no Wellington, inteligentemente, mas a bola foi na bandeirinha e voltou para o jogo. Vamos rever a jogada. Fernandinho conseguiu, escorregou, bateu, a bola foi na bandeirinha, caprichosamente não saiu. Mas eu tive a impressão que a bola saiu. Ainda o Manuel, fez a enfiada de bola para o Nieto, vai bater de primeira. No que girou, bateu, o Rogério se esticou, colocou para escanteio na descida rápida do Atlético. Olha o passe do Manuel. E o Nieto já virou de primeira no meio do gol. Pontinha. Substituições, principalmente a saída do Casemiro. Olha a cobrança de falta, o desvio, o Rogério. Espetacular. O goleiro do São Paulo voou lá no canto para colocar para escanteio depois do desvio de cabeça do Manuel. Estava atento o Rogério Sene. Essa cobrança do Paulo Baier. O Manuel entrou em progressão, caprichou no canto esquerdo do Rogério. Outro ângulo para você. Tentou enfiada de bola para o Jean, recebeu, tem a chance, fez o toque e Renan Rocha. Se esticou todo numa bola rasteira, complicada, difícil, colocou para escanteio. Que enfiada de bola do Rivaldo. Dominou, se equilibrou e depois tocou. Tentando tirar do goleiro o Jean. Posso dizer a melhor oportunidade do São Paulo até aqui no jogo. O torcedor tricolor se animou. Olha o Marlos, faz a cobrança, bem aberta. Rodolfo, Heraclis tirou praticamente embaixo do gol. Pressão do São Paulo, Marlos. Olha o lançamento para o meio, tirou. Olha a chance, Rivaldo tem o toque, buscou, Renan Rocha. Tentou dar um tapinha, a bola ficou dentro da área e o Heraclis complementou. Preferiu bater colocado o Rivaldo, hein? Tinha muita gente na frente dele. Tentou colocar, Renan Rocha tirou. Mexe o Atlético. Saiu o atacante Guerron com a sete. Entra o Adailton, também atacante. Segunda alteração que faz o Antônio Lopes. Prende a bola no ataque. Já entramos no último minuto. Olha o Nieto de primeira. A bola foi para fora. Chegou escorando de primeira no cruzamento do Adailton. O Atlético continua vivo na esperança de escapar do rebaixamento. Quando a fita, Pablo dos Santos termina na Arena da Baixada. Um para o Atlético. Guerron, aos dez minutos do primeiro tempo, zero São Paulo.